Você sabia que tem como subir em cima do martelo do Canoclip aqui no StumbleGuys? Você vem por aqui, chega bem na pontinha e dá o destino lá na frente. Aí você toma muito cuidado pra você não cair e ser eliminado. Aí você chega aqui e pronto, subiu em cima do martelo, é muito legal de vir aqui. E se você quer ficar sabendo de mais lugares secretos do StumbleGuys, se inscreve no canal e deixa o like.